Esqueça tudo, a cura se irmã, meteu o pince no nariz, é, tá de pince agora. Tem o que? Agora eu vou botar um nunguelo-guelo. Pera aí, pera aí. Pera aí, velho, pera aí, o que? Se respeita, mãe. Se respeita. E o que é que tem? Hã? Todo mundo bota, não posso botar um nunguelo-guelo. Tá, oxe. Não é briga não, mãe. Tô conversando uma boa aqui, ó. Ah, não é briga não, você tá me expando, então, então, tô falando. Então, desculpa. Eu só tô com 54 anos, eu tô na flor da mocidade, meu filho, então eu tenho que curtir a vida. Mou o que? Na flor da mocidade. Ah, tá certo. Tô só com 54 anos, eu tenho que viver a vida. É a vida que tem que me viver, não, eu que tenho que viver a vida. Desculpa. Ah, desculpa não, desculpa, uma caceta. Porra, desculpa. Tudo você pede desculpa, uma caceta. Eu sou educado. Ah, você é educado. Educado de... Tchau. Obrigado.